É galera, mais um. Primeira parcela aí paga, né? Agora falta a segunda. Vamos ver se eu vou dar conta de voltar aqui mais tarde pra fazer a musculação, hein? Porque hoje é sexta-feira também, né? Sexta é mais frutu. Isso aí, meus jovens. O papagá de hoje aí. Muito bom, velho. Daqui a pouco cair na estrada. Pagar a primeira parcela. Na segunda parcela, se tudo der certo, pagar lá na academia de Itu, né? Essa primeira parte fica a cena do aeróbico aqui, né? Aquele aeróbicozinho. E aí lá então a gente faz a musculação. Isso aí, meus jovens. Agora a brasa vai ficar um tempão aqui. Estou indo para Itu. Não sei quando eu volto. Mas eu vou matar a saudade dela aqui esses dias, né? Só acho que quatro dias direto aí rodando com ela. Muito bom, mano. Pus aqui os 20 litros de gasolina, né? Já gastei aí mais ou menos a metade disso. Olha lá, ela estava no meio tanque, né? Agora está com um pouquinho mais de um quarto. Então, de fato, além de ela não estar pegando, ela estava sem gasolina, né? Agora tudo certo. Gasolina aí aditivada azul aí, né? O posto Ipiranga. Tudo em ordem, mano. Estou muito feliz da minha brasa estar funcionando, velho. Ó, abri aqui o registrinho e dá uma puxada para cá. Vamos ver se a gasolina cai, né? Para a chave da Brasília aqui, né? Pegar a chave dos outros carros aí. Começar por esse, que é o que está mais ruim, né? Porque a bateria dele está muito velha, mano. Olha só. Pode nem... Está deixando muita coisa ligada aqui, não. Só fechar a porta aqui. Vamos ver, né? Se vai ligar. Até que ligou de boa. Show de boa, ó. Deixar ele ligar um pouquinho, né? Desligar o ar aqui também. Abrir tudo, né? Também, olha só. Pode deixar ele ligado aqui um tempo. Para aí, pelo menos, se manter ok, né? Já deixa o freio de mão baixo, para não travar, né? E é isso, mano. Agora é só ligar os outros carrinhos também. Vamos ver o fusquinho aqui. Como é que vai se comportar.